Finalmente revelada a tão aguardada expansão de domínio do Yutokotsu. Será que o invicto conseguirá vencer o rei das maldições? Ou será que ele será o responsável por abrir caminho para o Itador e ser aquele quem dará o golpe final? Além disso, também tivemos não apenas o destino do Kenjiaku revelado, mas também algumas dicas do que poderá acontecer até o final da obra. Quer saber todos os segredos por trás do capítulo 249 de Jujutsu Kaisen? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen, porque tem vídeo toda semana. E aproveita também e já deixa o teu like, para que o YouTube entenda que você está gostando do vídeo e espalhar ele para mais fãs de Jujutsu Kaisen assistirem, beleza? Porque bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora para o review do capítulo 249 de Jujutsu Kaisen, que começa com um flashback, contando finalmente o que aconteceu após o Yuta cortar a cabeça do Kenjiaku nele. Descobrimos que a teoria do Toji no passado em relação às maldições serem espalhadas, depois que o usuário de manipulação de espíritos amaldiçoados morre, estava correta. Uma quantidade absurda de maldições espalhada após o corpo de Gito cair morto, muito semelhante à forma como elas foram espalhadas em Shibuya, quando o Kenji escapou com o reino da prisão. Assim, o Yuta invoca a rica para ajudá-lo a destruir todas elas, para que não se espalhem para a vizinhança do local do jogo do abate e também para todo o Japão, né? Porque provavelmente elas não iriam parar. Seguindo, vimos a cabeça do Kenjiaku aparentemente voando, mas na verdade ela estava sendo suspensa pela energia negra característica da técnica de maldição. Enquanto o vilão adiciona a nova regra que vimos ser revelada no capítulo passado, Kogane deixa Megumi Fushiguro ter a permissão para executar a fusão extrema entre Tengen e os humanos. E é essa parte do capítulo que pode nos dar dicas de como vai ser o final da obra, enquanto o Kenjiaku fala sobre como ele tinha um plano reserva com o Sukuna em caso de algo assim acontecer. E assim vimos Tengen em forma de um embrião que foi enviado a Sukuna, e que talvez seja aquela luz que ele engoliu no capítulo passado, e talvez seja assim, que ele irá poder fazer a fusão dela com os humanos, já que ele não tem uma habilidade como a manipulação de espíritos ou a transfiguração o Senhor do Mahito. E é aqui que temos a dica de como pode ser o final de Jujutsu Kaisen, porque, bom, essa assimilação já vem sendo preparada há um tempo na obra, e sabemos que geralmente, quando algo assim acontece em uma história, eventualmente o autor dá uma recompensa ao leitor, e mostra o evento tão esperado, como a batalha do Hajime contra o Sukuna, ou a batalha dos mais fortes, ou ainda a nova ou novas técnicas do Itadori, que em breve serão reveladas, mas que eu irei falar melhor sobre isso no final do vídeo, porque aqui eu pensei em duas possíveis situações. A primeira é que o Sukuna consegue derrotar parcialmente o Itadori, tiva a assimilação para poder se divertir com a Tengen, e aí ele não vai conseguir tancar e vai precisar da ajuda do protagonista. E a segunda situação, que eu acredito ser a mais possível, é que o Yuta e o Itadori vão conseguir salvar o Megumi, e o Sukuna de alguma forma vai usar o embrião do Tengen como receptáculo para sua alma, e assim irá assumir o local dela. E aí para derrotá-lo precisará juntar mais pessoas, ou teremos no final onde o vilão realmente vença, como muito é teorizado pelo fandom. Mas claro, podem existir várias opções, e eu gostaria de saber muito o que vocês pensam sobre o assunto, então deixa a tua teoria nos comentários, beleza? Porque seguindo, temos o final de um dos principais vilões da obra, o Kenjako, e as suas últimas palavras são em relação ao Takaba, cujo qual ele revela que ficou muito feliz, que a última pessoa com que ele brincou foi o Comediate, e fala, agora é a sua vez. Mas provavelmente se referindo a Tengen, já que eles mostraram ter uma relação bem mais próxima que em relação ao Sukuna, cujo qual é um mistério ainda não respondido. Qual a relação entre os dois personagens? Algo que o Kenjako deixou para trás, assim como também deixou a possibilidade de ver o resultado final do seu plano. Uma morte crua, eu diria, mas que fala muito sobre a realidade também, já que quantas pessoas conhecemos que partiram sem ver o resultado de tudo aquilo que construiu na vida? Uma visão meio pragmática, eu diria, que mesmo não sendo uma visão que eu tenho sobre a vida, é algo que acontece, e é preciso ser comentado, porque Jujutsu trata as mortes dos personagens muito dessa forma, mas deixando esse papo de predilado, vamos ao que interessa, Sukuna vs Yuta, aquele que não conhece o amor vs aquele que amaldiçoou alguém por amor. Será que o Yuta vai mostrar o amor ao Sukuna? Será que ele vai por todo o seu amor dentro do vilão? Enfim, o combate se inicia, mas antes o Yuta em pensamento comenta que é uma questão de tempo, até o Sukuna poder expandir o seu domínio novamente, fica chateado, claro, com a morte do Higuruma, e se questiona sobre se não era melhor ele ter feito parte do plano para o uso da espada do Carrasco, ao invés de ir atrás do Kenjaku, que poderia ter sido deixado para Maki, um pensamento que, claro, é a cara do Yuta, porque ele sempre se subestima ou se coloca para baixo, ou tenta carregar o peso do mundo nas costas, e coloca a culpa em si, mesmo que seja algo que ele não possa controlar, um pensamento que talvez seja até um pouco ansioso no momento, mas que rapidamente é controlado, porque o personagem evoluiu demais dentro de um ano, não apenas como feiticeiro, mas principalmente como pessoa, e assim, ele chega à conclusão que... não, Rika foi necessária para parar o provável dano das maldições, já que elas estavam fora de controle, assim como em Shibuya, e a partir daí, o Okotsu parte para cima do Sukuna com uma estratégia em conjunto com a Rika, onde ela fica na frente para ele espetar o Rei das Maldições através dela, porém Sukuna pega na espada do Invicto, e percebe que devido a energia amaldiçoada embutida na lâmina, ela está causando pequenos cortes como uma serra elétrica, para que o Yuta continue aplicando o dano sem precisar tocá-la, assim o feiticeiro de grau especial, aproveita a oportunidade para acertar um golpe na boca, literalmente no estômago do Rei das Maldições, enquanto a Rika tenta atacar por trás, embora tenha levado um soco na cara, Yuta pega sua espada novamente, e tenta decapitar o Sukuna também, porém o vilão desvia, enquanto a Rika pega um freezer talvez e joga nele, o que acabou sendo defendido pelo Sukuna também, assim como o outro golpe por trás do Yuta, porém o garoto continua com seus pensamentos sobre como tudo aquilo era uma desculpa, porque ele queria finalizar o Kenjaku com as próprias mãos, provavelmente devido a promessa que fez a si mesmo para não deixar o Gojo matar o corpo do amigo dele novamente, mais uma vez coloca a responsabilidade do atual momento nele mesmo, e ativa sua expansão de domínio, a autentidade do amor mútuo, uma incrível expansão de domínio que cria um campo cheio de espadas, que talvez, talvez, seja em visual uma referência ao treinamento bancai do Ichigo, já que Gege Kutame é assumidamente fã de Bleach, assim, quase que transformando o meme em realidade, Sukuna usa a técnica anti-domínio que ele não usa desde a era Heian, a cesta vazia de Vime, que é útil contra acertos garantidos de expansão fechadas, como a de Yuta, porém, o feiticeiro já esperava por algo assim, e parte para cima usando a técnica da Uru Takaku, a quebra gelo fino, que parece ter sido usada através da espada, já que o dano causado foi quase que uma explosão, quando a espada acertou o Sukuna, assim, com a espada aparentemente sumindo da mão do Yuta, ele diz que terminará tudo naquele domínio, enquanto Sukuna já começa a trabalhar mentalmente, para entender qual é o plano dos feiticeiros, e pensa sobre como através das memórias do Megumi, e sabe que o Yuta possui um espírito amaldiçoado consigo que pode usar técnica de copiar técnicas amaldiçoadas, e especula que a técnica copiada atrelada ao acerto garantido pode ser a anulação da técnica do anjo, e comenta também que com o intuito de fazer ele contrapor o domínio, o Yuta fez ele usar a cesta vazia de Vime, para fazê-lo usar a boca e também dois dos seus quatro braços, para assim dar um nerf no vilão, enquanto ataca de forma ilimitada com as técnicas copiadas, e é aí que nesse momento o Itadori aparece na expansão do Yuta, enquanto Sukuna percebe que será ele a dar o golpe final no Rei das Maldições, e até brinca sobre como ele agora tem um papel importante, o papel da engrenagem para fazer o mundo Jujutsu funcionar, e galera, como vimos nos painéis de flashback rápido do Sukuna, lembrando do ataque do Itadori, onde ele sentiu alguma coisa estranha ao se defender do golpe do protagonista, provavelmente tem algo a ver com os novos braços do Itadori, onde eu já fiz uma teoria aqui no canal sobre quais seriam esses novos poderes dele, e em relação ao braço, teorizei que a cada vez que o Itadori acerta um murro no inimigo, enquanto o punho está em contato com ele, pode sugar a energia amaldiçoada, ou até mesmo a pura energia do inimigo, até sua vida se esvair, porém olhando para esse comentário do Sukuna, talvez a cada golpe seja a alma do Sukuna que seja drenada, para poder salvar a alma do Megumi, ou ainda talvez, seja assim que ele consegue trocar de corpos, para poder trocar a alma de Megumi com a sua, para que ele possa prender o Sukuna mais uma vez, já que, como sabemos, em Jujutsu Kaisen, o corpo é a alma, e a alma o corpo, então mesmo que o Itadori vá para o corpo do Megumi, a alma dele conseguiria trancar a alma do Sukuna, e assim, o capítulo se encerra com os dois protagonistas, partindo para derrotar o rei das maldições, e assim se encerra esse review, mas comenta aí, o que você achou do capítulo, com a tua teoria para o próximo, deixa aqui nos comentários, porque eu vou indo nessa, valeu, falou.